Olá, comece agora mais um Gostei em Foco e para o programa de hoje recebemos em nosso estúdio a Gisela. Tudo bem? Sejam bem-vindos, obrigado por ter aceitado o convite. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre você. Obrigado. Foi muito bom. Bom, então vamos começar falando sobre o tema que será abordado hoje. O que eu vou falar? O que eu vou poder passar para os servidores, para os funcionários, a que eu farei na escola para falar? É. E o que eu acho que é muito bom. e vai dar uma boa noite para vocês, então temos que ir para a gente ficar na gente. Vamos lá! O que vai ser qualquer coisa que você quer dizer hoje não tem sua diferença. Se eu for a gente vai precisar, se eu for tudo, pode ser uma coisa que você espera. Eu vou falar isso aqui. Você pode começar uma coisa, que eu vou falar hoje de uma vez mais 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 que eu estou dizendo, da forma que ela pode se achar de casa, dá uma grande ideia para a gente dele. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não dá esta vontade de criar o seu alvole. Que não tem nenhum barato, não é só. Não tem nenhum barato que ama ser tão grande. Só que não precisa estar lá em torno de base emaler. Vai até aí borrar a vida. Vai ficar bem e quase não. Vai ficar bem. Vai ficar bem. Vai ficar bem. Então, vamos lá em cima da programa do o tempo. Vamos lá em cima do programa do vídeo. Vai ficar com os meus filhos. Vamos lá. Vamos lá. uma estrutura que ocorre dentro do que o bucho é melhor. Então, esse bucho já vai ser o cinto que vai ser feito. E, segundo a gente pode ter uma diferença entre os buchos e os buchos, mas não é mais a coisa que os buchos, o cinturão é o cinto que a gente pode tomar que ela tenha, e não quer ser feito com um bucho. D Clopo é um finalizado com que ele com o próprio comendo. E ele tem para Station Evangélico. Ela falou um pouco sobre as leis de rituais e ela falou que gostou floralística, certo? Então fala um pouco sobre os florais básicos que originaram, qual foi a origem dele. Ele falou que nunca teria especificado de rituais e por estar aqui com os pais e grandes portuguesas de rituais em uma regiação. Depois, teve a paz. Diz-se que ele começou com os filhos de rio e de rio e de rio, depois, esse livro que ele gostaria de estudar, doer para todos os livros da vida. Então, ele foi levado em cima de uma olhinha, em baixo de uma olhinha, e assim continuou. Foi jornada a experimentar aonde eu saquei. Qual é o que ele se encontrou e ele pedindo um movimento que combinou parte da vida. Doutor Bárbara, que não explica o que ele fez. O que ele fez com um espaço de trabalho. Em vez de estar aqui no final, para os livros da vida, que não pode ser algo pequeno e que ele faz isso também. A gente foi com certeza de que ele enocau um movimento. E ele faz esse tipo para todos os os dos milómetros. Assim, com certeza, o sonoro é um espaço de bairro. E ela faz o que ele faz isso tudo. Então, ele é um tipo de conversa entre os paises e os paises, uma energia, uma qualidade, um dinerêntico daquela flor, participará da sua vida. E, percebendo o meu papo, se ele preparasse uma literatura como a flor, se ele preparasse um romejo, pediu de soltar o meu ser humano, a terra mesmo, para o seu corpo, em torno de intercedência, porque a mulher não tem toda a sanidade, mas a gente tem que fazer a dor e a gente tem que sentir. Então, a flor, além do medo, do perfume, pode me transmitir a vista que está enorme, só que são mais livres. E, ao fim, veremos uma agilidade, uma falta de dor, e uma despedida. Porque temos os filhos cultais, como os filhos cultais, que não são orgulhosos, mas litorais. Exatamente, o professor encontrou trinta ou oito flores, que cuidam de todos os filhos animais, de ser humano, e elas, ao torno dos filhos e animais, vão indo todos os filhos, para que temos todos os filhos. E nós estamos tomando. O que temos os filhos? O que é isso? Então, vamos lá. Então, eu estou em torário de baixo e vocês atendem-me uma grande questão agora. Como que se deu esse casamento entre as danças circulares e os orais de baixo? Pois, não era a vida, eu estou vendo a minha proposta. Mas, a história de uma atividade, eu não me lembro de uma atividade que eu tenho que ser a vida. Eu não me lembro de uma atividade que eu tenho que ser a vida. Eu não tenho que ser a vida. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 o doquilo que elas precisam superar ou ser consolada, quando chegar ao centro, elas vão entregar e virar de costas. E as pessoas que estão no centro da roda, que não se consolaram, vão abrir as costas destitutais de costas em direção do rio, virando de costas e abrindo essas costas. Mas, para isso, nós precisamos das amigas para mostrar essa dança para vocês. E aí 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 Então, agora nós temos mais um choral e mais uma dança? Sim, já tem. Qual é? Então, agora nós temos mais um choral e mais um choral e mais um choral e mais um choral e mais um choral. Então, agora nós temos mais um choral. Temos mais um choral e mais um choral e mais um choral, mas um choral e mais um choral. Então, a pessoa, quando toma doente, tem que se conectar da luz ao divino. E consegue amar, se lhe se regrace, 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 se lhe se regrace. Eu sei que são só essa, como é que eu estou aqui, o curso de verão ao ano de 2020. Então, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Então, agora, vamos com a Estela, para eu mostrar qual é o movimento da flor, a Estela filha. Então, para essa dança, Holy, Anastasia Gay nos traz o movimento da abertura do nosso coração. Nós vamos abrir com a mão direita o nosso coração e olhar a roda, olhar a vida, né? Então, generosamente abrindo o nosso coração, primeiro com a mão direita e depois com a mão esquerda. Então, nessa dança, esse é o gesto principal, onde a gente abre o nosso coração para se conectar com a vida, com as pessoas, como elas são, sem esperar nada em troca. Então, nós caminhamos na roda, alguns passos, depois abrimos o nosso coração. Essa caminhada na roda é a caminhada do dia a dia, na roda da dança, como na roda da vida. Abrimos o nosso coração, voltados ao centro e depois vamos caminhar em direção ao centro e voltar novamente para ver como está. Mas gostaria que vocês olhassem, observassem esse gesto e sinta a abertura no coração que ele pode promover. Amém. 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 Muito bonito, muito tocando realmente as doutes que vocês fizeram. Agradeço imensamente a pergunta de vocês, por ter sido compartilhado todos os conhecimentos, todos os movimentos que você tem com os profissionais da saúde que me assistem. Eu gostaria de saber se tem alguma sala a encerrar esses nossos encontros, estão noções? A gente pode tomar essas qualidades ou dançar essas qualidades das flores, nos parques públicos, nas unidades de saúde, nos hospitais, na rede pública, vocês vão encontrar muitos artículos de dentes que estão lá no centro de convivência, principalmente. Mas vocês também podem somente visualizar a flor, colocar essas frases que nós falamos de cada uma delas, inspirar essas qualidades dos gestos e dos movimentos, porque isso tudo vai nos banhando com as qualidades harmonizantes dos florais. E se a gente tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato, tem como a disposição de comunicar com vocês? Sim, tem o nosso contato pessoal, mas tem também a programação das doutes circulares, tanto no site da UMA Paz, disponível aí no vídeo para vocês verem, ou no portal, onde divulga todas as atividades de dança, inclusive vídeos, programação, assuntos das doutes circulares, também disponível na tela, além dos nossos contatos de meio pessoal. Mas a gente ainda quer falar uma frase aqui do doutor Bá, antes de você encerrar. Eu quero agradecer a oportunidade no coração do doutor Bá. Ele diz que, meu irmão, tenha fé e confie-nos com muita coisa. Diz-o adicôndo e dirigindo-os que estão lá no mundo. O dirigindo-os que estão lá no mundo. E cada dia, qual é a nossa oportunidade. Doutor Bá. Muito, realmente, muito obrigado pela presença de vocês, adorei muito. Acredito que todo mundo vai adorar também, mas uma vez, muito obrigado. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, enviem o e-mail para a gente para o canal profissional, arroba-prefeitura.sp.br. Toda a nossa programação também se encontra no Facebook, você consegue encontrar no YouTube também. Eu aguardo vocês no próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.